Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo. Fale, moleque, a dia é tudo, beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um debate pra gente levantar um assunto bem interessante, tá, cara? Que é da curiosidade de todos, que é pra falar sobre os gráficos do jogo, sobre o motor gráfico do jogo. Se tende ou não a ser renovado aí nos próximos meses ou, quem sabe, na próxima versão. E vamos falar um pouquinho sobre isso, é um assunto que a gente sempre traz aí com uma normalidade com vocês. E é claro que a gente sempre tenta falar sobre inovações ao e-football, né, cara? Que é um jogo que parece que está muito estacionado, muito acomodado. Será que a Konami pensa em colocar o novo motor gráfico Unreal Engine 5 no jogo? Já que dá pra se dizer que desde o lançamento do jogo lá atrás, é um motor gráfico com uma nova versão que já está à disposição, porém a Konami ainda não se movimentou muito para poder estar incluindo ele no jogo. Já já vou falar pra vocês o porquê que seria legal eles colocarem no jogo, se eles vão ou não colocar, tá, rapaziada? Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, não esqueça de deixar o seu like, dá uma olhada nesse jogo de fundo que vocês estão vendo aí na tela e estarei disponibilizando o link dele aqui na descrição para você que joga no PC. Dá uma olhada no patch do Gogos, para você que joga nos consoles, no PS4 e no PS5, o Option File, que aí você vai jogar o PS 2025, Master League, o Mais Estrelato, com os times 100% atualizados, com todas as faces, todos os conteúdos. Realmente vai valer muito a pena e me agradece depois, fechou? E vamos que vamos, porque, mano, eu tenho essa necessidade, pode ser interessante, né, cara, colocar o novo motor do Grave. Você sabe que desde o Fútbol 22, o jogo saiu como uma bomba, na verdade, lá atrás, né, cara, o jogo saiu como uma bomba, porém, a Konami conseguiu ir corrigindo, né, cara, não vou falar que deixou o jogo bom, ficou top, mas foi corrigido e deixou o jogo bacana, né, cara, deixou o jogo legalzinho. E desde então eles se acomodaram, né, cara, eles se acomodaram quando se fala conteúdos, tanto que já estamos em 2024, já completou mais de 3 anos já do eFootball, e o jogo não mudou lá tantas coisas. Se vocês pararem pra ver, assim, a interface do jogo é exatamente a mesma, o placar é o mesmo, a Konami realmente se encontra muito acomodada, e só se movimentam, de fato, pra liberar cartinhas, campanhas, que é o que fazem, que tem feito eles lucrarem, né, cara, com a venda desses conteúdos. E a galera continua, por que continua consumindo, né, cara. E o que acontece? Muitas pessoas também têm uma expectativa pela chegada da Unreal Engine 5, já que, como vocês sabem, já de alguns anos, já é uma engine que já está à disposição, a Konami ainda trabalha com a versão 4, desde que saiu o eFootball lá atrás, desde que saiu a sua primeira versão. Tinha a Fox Engine, que é a do PES, que é o que você está vendo aí de fundo, né, cara, é a Fox Engine. Quando lançaram o eFootball, mudaram para a Unreal Engine, porém, tinha a Unreal Engine 5, que dá pra se dizer que é uma versão do mesmo motor gráfico, com mais ferramentas, com mais recursos, que poderiam, sim, fazer a Konami trabalhar, fazer algo um pouco mais bem feito, os gráficos um pouco melhores, de forma um pouco mais acessível, mais simples, né, cara. E a galera tem a expectativa pela chegada desse novo motor gráfico, que aí poderia estar mexendo no jogo, poderia estar chegando novos gráficos, poderia estar chegando também uma gameplay melhorada, quem sabe, né, cara. A gente veria, de fato, um jogo renovado. Só que a Konami parece estar muito acomodada. E o Renan Galvani foi perguntado nos últimos dias aí sobre essa possibilidade. E ele disse que talvez isso não aconteça, que a Konami não coloque a Unreal Engine 5, porque eles já estão adaptados, né, cara. Eles já estão adaptados a essa versão 4, e poderia gerar ainda mais problemas e bugs, caso eles façam essa transição, né, rapaziada. E é assim de se entender que a Unreal Engine 4 é uma engine que já possibilita a Konami entregar muita coisa, eles entregaram muito conteúdo, né, cara. Pelo menos o que eles desejam entregar, eles conseguem, né, cara. Então é assim de se enxergar que talvez eles não coloquem a Unreal Engine 5 no futuro próximo do jogo. Então é assim de se imaginar que o jogo deve seguir nessa mesma pegada aí, pelo menos até 2030, que é quando eu falei pra vocês que o projeto de futebol foi confirmado, seguir nessa mesma pegada, né, cara. A gente não vê melhorias, não dá pra falar que vê melhorias gráficas até então, não vê mudanças gráficas, até porque o jogo, como vocês sabem, é no mesmo modelo do Fortnite, por exemplo. É um jogo free-to-play, é um jogo gratuito. Então, graficamente, não é algo que eles irão se movimentar para deixar o jogo realista, né, cara. Porque o modelo do jogo não é esse. É um jogo free-to-play, é um jogo gratuito pra galera se divertir, é um jogo que tem que ser arcade, né, cara, pra galera conseguir rodar as cartinhas, rodar as campanhas. Então não é o tipo de jogo, modelo de jogo que faz sim com que eles queiram se aproximar da realidade. É que nem o FL, né, cara. O FL procura entregar um jogo divertido, um jogo bacana, porém, nada que, ah, o jogo é realista. Não, cara, então essa também não é a intenção do eFootball. Porque a Konami não se movimenta muito para fazer essa transição de engine, para querer entregar nos gráficos realistas, uma gameplay realista, né, cara, como a EA Sports tenta, né, por muitas vezes, porque a EA Sports é um jogo de simulação, tenta se aproximar do jogo de simulação, pelo menos. Se o PES antes era visto como um simulador e o FIFA Arcade, isso está mudando, né, cara, isso está mudando, já que aí a Konami não vê mais com esses olhos, como via no PES, entregar um jogo simulador de futebol. Então, cara, eu acho que eles não irão, na verdade, se movimentar, talvez no futuro próximo, nos próximos um ou dois anos, para tentar fazer essa transição. Beleza, que poderia ser um motor gráfico, que poderia entregar muito mais graficamente, poderia entregar muito mais de jogabilidade, né, cara, poderia termos um jogo com uma cara nova, porém, a Konami não parece estar nessa intenção, né, cara, parece estar bem acomodada. O público que está ativo no jogo está curtindo, né, cara, o público ativo está gostando do que está sendo entregue, então, eu acho que sim que eles vão manter da mesma forma. Sem falar também que é muito arriscado, né, cara, muito arriscado eles fazerem essa mudança agora, já que estão certamente adaptados, e quando essa mudança ocorreu lá atrás, o jogo não foi muito aceito. Então, pode ser que eles façam essa mudança, querendo entregar mais, e por se tratar de Konami, eles acabam piorando, acabam piorando ainda mais o jogo, né, cara, mas qual a sua opinião sobre isso? Você gostaria de ver um novo motor gráfico? Você acha que poderia ser interessante para a franquia Konami fazer essa transição para a nova versão da Unreal, que eles poderiam entregar muito mais? Deixem nos comentários, eu estou ficando por aqui, não esquece de dar uma olhada aí nos links aí da descrição, dar uma olhada aí nesse jogo que você está vendo na tela também, que vale muito a pena. Ficando por aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, até a próxima, e falou!